Há uma tentação de desistir, de chutar tudo para o alto, de se concluir incapaz. Esqueça isso. Lamente, chore, mas só para desopilar o fígado. Lembre que você já caminhou parte da estrada, que levou um tombo, mas que eles ensinam a caminhar melhor. Lembre-se que você pode... Trabalhar é estudar, treinar, rever, aperfeiçoar a si mesmo. Só quem não vai passar será aquele que entrar em um processo infinito de autocomisseração e desânimo. Não faça isso. Repito, não faça isso. Faça o contrário. Lembre-se que você já é um vencedor. Apenas ainda não colheu tudo que um vencedor colhe. Porque boas colheitas levam o tempo para acontecer. Se outro colheu rápido, sorte dele. Que bom! Cada um tem seu tempo de germinar e nascer. Para viver sua vida e sua história. Pare de ficar pensando nos outros. Cuide de você. Você é a sua melhor carta para jogar o jogo da vida. E temos que jogar com as cartas que temos na mão. Seu amanhã vai apagar o dia ruim que você está passando hoje. O seu amanhã será ótimo se você fugir do quase. Você foi lá e fez. Ah, top! Simples assim. Venceu o medo. Fez sua parte. Tentou. Algo deu errado? Claro. Mas por favor, veja também quantas coisas deram certo. Quantas estão dando certo. Seu hoje está difícil, mas... Vamos falar do seu amanhã. Todo mundo tem problemas. E não venha me falar que tudo acabou. Que não dá mais. Para com isso. Sei que é difícil. Quer vencer na vida? Então, meu amigo, vai ter que levantar do sofá e fazer alguma coisa. Porque ficar parado aí reclamando não vai adiantar nada. Então, o que eu posso aconselhar é que para cada sentimento angustiante que você tenha no hoje, esteja presente. Olhe para ele. Sinta.